E aí galera, hoje eu vou falar pra vocês 5 motivos que eu acredito por que o Shang Tsung tá vivo no All of Us Are Dead, todo mundo está morto. Eu sou o Júlio Kobed e se você está aqui pela primeira vez dá um like no vídeo e curte o canal pra não perder nada, que a gente tá sempre falando sobre séries, filmes e tudo que tá acontecendo na cultura pop. Todo mundo que tá curtindo esse seriado ficou com uma dúvida enorme, assim, será que esse personagem, um dos principais, continua vivo? Ou será que ele morreu no final da temporada? Eu vou explicar agora os motivos pelos quais eu acho que ele tá vivo e vocês nos comentários podem concordar ou discordar dizendo se eu tenho razão ou não. Ou pelo menos se a minha linha de raciocínio tá coerente. O primeiro motivo que eu acho do porquê que ele não tá morto é que a própria narrativa da história mostra que todas as vezes que um personagem morreu, ele apareceu morto. Ou ele foi transformado em zumbi, ou como no caso do general lá no final, ele dá um tiro na cabeça, mas aparece o corpo, aparece que morreu de verdade. No caso dele, não apareceu. A mesma coisa vale pro antagonista dele, que também não apareceu morto. Eles apenas somem de cena. Então isso a própria narrativa da história conta, que quando a pessoa morre, quando a pessoa se torna um zumbi, ela aparece morta e aparece a transformação dela. No caso dele, não apareceu nem uma coisa nem outra. Nem ele morrendo e nem ao menos ele se transformando em zumbi. Então esse é o primeiro motivo pelo qual eu acredito que ele tá vivo. O segundo motivo que eu acredito é porque ele é um dos condutores da história. A gente tem cinco condutores principais naquela parte dos adolescentes que a gente tem ali. O Chung-san, que é um dos condutores. A Mian Mian, que ele tem uma paixão. Mian Mian é uma piadinha pra quem já assistiu um filme do Clint Eastwood, Gran Torino, que é muito legal também. A gente tem a Presidente, que se transformou num as humano, que também é uma das condutoras da história. E ela tem todo o papel de mostrar que não necessariamente as pessoas vão ficar violentas e que conseguem se controlar. Então ela é muito importante. A gente tem o namorado dela também. E só aí a gente já teve quatro condutores da história, mais o antagonista, que é o que faz toda a força, né, junto pra tentar matar o Chung-san. Que é o Yung-no, que é um dos antagonistas e ele também não aparece morto. Então eu acredito que ele também continua vivo pra numa segunda temporada a história deles possa continuar. Então de todos os adolescentes, esse aí foi o núcleo principal. O terceiro motivo pelo qual eu acho que ele tá vivo é que o pessoal gostou muito dele. A galera tá curtindo demais o personagem dele. Ele é um personagem que representa a bondade. Ele é puro. Ele é altruísta. Ele se coloca em risco pra salvar os outros. Isso então é uma representação da bondade que tem ali nesse seriado. Ele é uma pessoa que tenta cuidar da mãe dele. Talvez as partes mais emocionantes do seriado passam pro ele. Então todo o fio condutor da história tem alguma coisa, alguma participação, no mínimo, pequena dele ou maiores, na maior parte do caso. E esse é um motivo muito importante, porque pra fazer uma próxima temporada, pode salvar até como uma chamada, saber se ele tá vivo ou saber que não. Tanto que quando terminou é isso justamente que a gente queria saber. Será que ele tá vivo? O quarto motivo que me faz acreditar que ele ainda tá vivo foi o que a presidente da Chapinha Perfeita falou no final. Tem diversos outros como ela ali. Então quer dizer que várias outras pessoas, humanos, que são os misturados ali, ficaram vivos mesmo após a explosão. Então isso pode ter acontecido com ele também. E é o que eu tô contando pra próxima temporada. O quinto motivo é um motivo um pouco mais sutil assim, mas eu acho bem importante também. O professor cientista aquele, ele fala no início, o vírus faz de tudo pra se manter vivo. E mostra na história ali, né, que o filho dele se manteve vivo e continuou vivo até o final da história. Vocês lembram que lá no começo do vídeo eu falei assim, ó, se não mostrou morto, não tá morto. O filho dele é isso, eles depois pegaram lá no final, levaram pra uma instalação específica pra mostrar a continuação da história deles, pra fazer teste e algumas coisas nesse sentido. Então eu acho que o vírus vai fazer com que ele se mantenha novo, até porque ele pegou um vírus mutado, já um vírus evoluído, diferente dos primeiros que pegaram lá. Então só aí, gente, já tem os cinco motivos que me fazem acreditar que ele tá vivo. Se você acha que ele morreu, comente aqui embaixo. E se você acha que ele tá vivo e tem mais algum motivo que eu tenha esquecido, também comente aqui pra gente bater um papo super legal. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.